Olá, vamos para a fofoca dos famosos, amigos e admiradores homenageiam Tom Veiga, o Morro José. Os programas Mais Você e Encontro foram dedicados a Veiga, com a voz embargada e muito emocionada. Ana Maria Braga disse que apesar de toda dificuldade e dor que está sentindo, ela não poderia deixar de estar presente na atração. A apresentadora afirmou que não estava perdendo só Tom Veiga, um grande amigo com quem nunca discutiu, mas também um filho, um boneco Morro José. Morro José foi idealizado em 1996 por Ana Maria Braga, na época ela apresentava Note a Note na Rede Record TV, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou. Alguns amigos disseram o seguinte, um cara querido, doce e talentoso, com quem tive o prazer de trabalhar junto algumas vezes. Querido Tom, descanse em paz, disse Ana Furtado, a apresentadora. Vamos sentir muita saudade desse talento que nos fazia voltar a ser criança, dando vida ao Morro José, de forma carinhosa e brilhante, disse a apresentadora Angélica. Dois amores, Tom e Morro José. A gente fica triste quando pessoas que nos fazem bem se vão. O Morro José faz parte das nossas famílias. Falou também Ivete Sangalo, cantora. A morte do Tom tem outro detalhe triste. Ele faleceu no dia do aniversário de 15 anos da filha dele, Alyssa Veiga. A adolescente estava com a mãe, Alessandra, e o irmão Adrian, nos Estados Unidos. Comemorando a data na Disney, os três moram no país. Tá então, né? Uma triste perda no mundo dos famosos. Descanse em paz, Tom Veiga. Nosso querido Morro José. Nova temporada, o Lady Night retorna essa semana no Multishow com entrevistas inéditas e sobre o comando de Tata Werneck. A nova temporada tem uma lista super especial de convidados, como Agatha Moreira, Alexandre Nero, Badu Santana, Fábio Assunção, Fabio Arnascimento, Gloria Groove, Luciano Huck, Xuxa, será convidada de estreia e vai marcar presença pela primeira vez na atração, quando recordará o dia em que Tata, quando criança, esteve em seu programa. Vamos para mais fofocas. Maraísa assume novo namorado. Afirando o mesmo, Maraísa finalmente confirmou as suspeitas de que está de namoro novo. Um mês após terminar o relacionamento com o cantor sertanejo Fabrício Marques, a cantora postou no Twitter uma foto com o médico mineiro Arthur Queiroz Amaral. A imagem aparece no colo do amado, no maior clima de romance. Desde o fim de semana, fãs já apontavam o rapaz como o novo mozão da sertaneja. Até então, sem confirmação por parte dela. Vamos então para a última fofoca. Faustão vai parar no hospital. Fausto Silva foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda. Faustão deve entrar na unidade com fortes dores na perna e inchaço. Ele estaria fazendo tratamento para aliviar o incômodo na unidade. Luciana Cardoso, esposa do apresentador, confirmou as informações para o repórter Irmã Bastos, mas disse que o marido já tinha saído do hospital, após tomar remédios e fazer check-up. Gente, obrigado pelas inscrições, compartilhamentos e inscrições no canal. Por hoje ficamos por aqui. Até mais!